Inclusive, Joyce, sobre esse assunto, a Defesa Civil emitiu um novo alerta sobre riscos de queimadas, mais uma vez, né? E principalmente nas regiões de Arassatuba, Rio Preto e Presidente Prudente. É isso mesmo, Rodolfo. Não só a Defesa Civil, o governo do Estado também emitiu uma nota, né? Alertando aí pelo menos 16 regiões do Estado, incluindo aqui as nossas, Presidente Prudente, Arassatuba, Rio Preto, que realmente desse risco aí de incêndio em áreas de floresta. Como você disse, o pasto está completamente seco. Então, não precisa de muito aí para que o fogo realmente se alastre, né? E cause aí grandes incêndios. Outra questão é a umidade relativa do ar, né? Que está abaixo de 30%, né? Que não é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Então, está muito seco. Inclusive, a gente está aqui conversando, até difícil de falar, né? Porque realmente está muito seco o tempo. E a previsão de chuva agora, uma chuva, como se diz, decente, somente para o mês de outubro. Então, realmente, a gente tem aí um período longo de estiagem. E todo mundo precisa contribuir, principalmente nessas questões, né? Do pessoal do sítio. Tem aí o hábito, né? Muitas vezes, de colocar fogo, né? Na questão do pasto. Então, isso tem que ter muito cuidado, né? Na verdade, não é recomendável se fazer isso exatamente por essa questão aí que você perde o controle do fogo. E aí, já viu, pode causar aí muitos danos, além dos danos à nossa saúde. Porque o ar está bem difícil de respirar, viu, Rodolfo? Estou precisando até tomar uma água. É, não está fácil não, Joyce. A gente sente essa ardência nos olhos, na garganta, devido a esse clima seco. Coloca a imagem da Joyce ao vivo lá, porque a gente já conseguia mostrar quem está com a Joyce. É o Alciro ou o Silvinho? A gente... O Silvinho mostrou lá no fundo, Joyce. Mesmo com as chamas já controladas, a gente percebe que ainda sai fumaça. Que é justamente esse que é o grande problema, né? Isso. Mesmo com o incêndio controlado, a fumaça ainda vai soltando. E aí, fica totalmente poluído o ar, esse ar carregado com muita fumaça. O que dificulta demais a vida e a respiração de todo mundo. Então, está aí a Joyce atualizando as informações sobre esse triste caso que aconteceu em 100 e também alertando a população sobre o estado crítico em que estamos vivendo sobre o clima seco e também riscos de incêndio. Valeu, Joyce. Obrigado pelas suas informações. Saindo bastante fumaça ainda.